Está perdendo aí uma churrascada com a sua digníssima, mas é isso aí, o bom profissional é isso aí, nunca perde o rebolado e veio atender aqui o pedido do chamamento do novo jogador Paulo Ragalhães. Companheiro, é isso aí, meu amigo. Parabéns, Delay. E com você, Rael, vai lá, vai lá com os casados, volta lá, é perigo de gol. Falta, falta fez ali, uma falta potencial de azar para os casados. A bola aqui, já ganhava ali a grande área através do jogador. E aí, o que eu quero dizer é que o de Rael é que o de Rael é memorizado, e ele vai lá na lateral, vai lá na lateral, vai lá no Belo, vai lá na lateral, vai lá na lateral, vai lá na lateral. Olha aqui, o doce e o doce e o doce e o doce, é isso aí. E saiu desse tempo, meu exemplo, faz um comentário aí, o que foi. Tem que saber porquê que o doce e o doce saiu, o menino está batuando na cante aí, preocupando as áreas do solteiro, é, preocupando, batuando, batuando, De lado de casa, aqui pra lá, diz você Ateneu o cara lá, esses cumprinhos Ateneu o cara lá, esses cumprinhos Que saiu o chocou Como o jogo do Números Se for uma questão técnica, foi injustiça Porque o destilete, o lado do futebol É brilhante, comodando as áreas do seu futebol Olha só o Ferdinand Esse combateu o Ferdinandinho Deu a posição dos manos também A barreira humana Segureta os casados ali Correu o Ferdinandinho É brilhante, é brilhante